Olá, boa tarde. Governo publica regras para devolução do dinheiro da lei Paulo Gustavo. Brasil assume presidência do BRICS no próximo ano. Aeroporto da Nova Zelândia cria regra inusitada. Está no ar o JP Agora. O oferecimento Vem Ser Ouro, Vem Ser Uniub. Matrículas abertas. Estados e municípios que não usaram as verbas da lei Paulo Gustavo terão que devolver os recursos para o governo federal. Quem chega trazendo as informações é Tarek Cardoso. Oi, Tarek, boa tarde. Explica pra gente, por favor. Boa tarde, Miriê. A decisão do Ministério da Cultura e do governo federal é que as entidades federativas possam repassar esse valor que não foi usado no desenvolvimento cultural das suas regiões. Segundo a pasta, o dinheiro que não foi utilizado pelos estados e municípios até o dia 31 de dezembro deverão ser devolvidos ao governo. Pelas regras publicadas, o processo de devolução deve acontecer até o dia 15 de janeiro. O relatório final de gestão poderá ser entregue por meio da plataforma TransfereGov. Os gestores devem declarar o percentual financeiro executado, incluindo a justificativa das eventuais alterações e remanejamentos. A pasta afirmou ainda que a devolução do recurso é necessária para os municípios que não cumpriram o prazo da adequação orçamentária, podendo ser feita por meio do depósito de valores por conta bancária no Fundo de Cultura do Estado. Obrigada pelas informações, Tarek. E no Rio de Janeiro, foi presa a mulher suspeita de mandar reduzir os gastos em laboratório que liberou órgãos com HIV. A coordenadora técnica do PCS, Saleme, foi presa no domingo pela Polícia Civil. A Adriana Vargas foi ouvida e está presa temporariamente. Durante o depoimento, a Adriana afirmou que o erro dos exames no laboratório foi humano. A defesa da suspeita afirmou que não houve ordem para orientar o controle de gastos nos exames. Essa história só fica cada vez mais absurda, né? E depois de adiar por um ano, o Brasil assume a liderança dos BRICS a partir de 2025. Assunto para Pedro Canguçu, direto de Brasília. Pedro, boa tarde. Já se sabe quais as principais pautas a serem discutidas pelo governo brasileiro, Pedro? Oi, Meire. Muito boa tarde a você. O Brasil pretende trazer assuntos como a redução da pobreza e o combate à fome nos países que fazem parte do BRICS. Além disso, a redução da desigualdade social será outro tema a ser discutido. O lema para o próximo ano será fortalecendo a cooperação do sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. O Brasil deveria assumir o bloco no começo deste ano, mas decidiu adiar a presidência por ter assumido o comando do G20. Com isso, ficou a cargo da Rússia a presidência do BRICS neste ano. Ainda nesta semana, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representa o país na primeira reunião do grupo após a inclusão do Irã, Emirados Árabes, Etiópia e Egito no bloco. Meire. Obrigada, Pedro, pelas informações. Até mais tarde. E o aeroporto na Nova Zelândia criou uma regra que limita a gente a três minutos o tempo dos abraços de despedida. Vocês não ouviram errado, não. O objetivo da atitude é não atrapalhar a circulação de passageiros. Segundo o diretor do terminal viário, para quem precisa de mais tempo, a solução é se despedir no estacionamento. O comunicado viralizou nas redes sociais e muitos até questionaram o limite de tempo para abraços. E a pergunta que eu me fiz ao ler essa notícia foi, será que vai ficar alguém ali cronometrando se o abraço durou três minutos, quatro minutos, cinco minutos? É um absurdo, né, gente? Você acha que essa regra vai colar? Eu tenho as minhas dúvidas. O JP agora fica por aqui, mas eu te encontro às 7h20 da noite no nosso Jornal Paranaíba. Para ter mais informações de Uberlândia e região, paranaibamais.com.br, a gente se vê mais tarde. Tchau!